Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos em Paissandu, Uruguai e queria convidar vocês a nos acompanhar mais um vídeo Hoje eu vou mostrar um caminhão diferenciado que aqui no canal nunca mostrei pra vocês, beleza? Vem comigo! Fala galerinha então, estamos diretamente do Uruguai, mais um vídeo aí E queria hoje mostrar algo diferente pra vocês Vocês aí nunca viram um internacional, um caminhão na marca internacional Vocês já viram que eu trabalhei num, né? Só que esse aqui é um internacional diferente, pequeno Então vamos conversar um pouquinho aqui com o Fernando, proprietário do caminhão Ele tá trabalhando na safra da laranja, safra do limão aqui E agora eu olhei o caminhão dele aqui e achei bem legal Vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Deixa eu virar a câmera Galerinha então, aqui tá, ó, carregado de laranja Isso aqui é uma Julieta, né? A gente chama de Romeo e Julieta, ó Aqui no Uruguai é muito comum isso aqui Carretinha, uma segunda carreta aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu mostrei uma vez no Uruguai, na Argentina, lá, lembra? Então aqui vai um preso Deixa eu mostrar só pra vocês Que os cabos, ó, os hidráulicos que vão lá pra trás Pra quem nunca viu Aqui prende o varão aqui, que puxa a carreta Aqui a parte dos hidráulicos Aqui uma corrente de segurança Caso venha escapar aqui, não perder a carreta, né? E cabeamento, na verdade, o que é o cabeamento? É o cabo que puxa energia E aqui embaixo os hidráulicos dos freios e tudo mais Vamos mostrar aqui mais um pouquinho Deixa eu mostrar pra vocês antes aqui O Fernando Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho Então, galerinha, tô aqui com o Fernando Fernando Rodrigues Rodrigues Aqui do Uruguai Cidade de? Chung Chung É daqui mesmo você? Sim, sim É, Chung É o nome da cidade aqui Paissandu é mais pra frente, na verdade Paissandu é 60 quilômetros pra frente E o Fernando aqui, ele faz a safra Tá fazendo a safra da laranja, né? É Futuramente aí tem outras safras Que durante o ano eles vão fazendo aí E ele tem esse caminhão aqui que eu vou mostrar pra vocês Achei bem legal, galera Queria mostrar pra vocês aí É um pouquinho aí do caminhão do Fernando Que é diferenciado Lá no Brasil não tem, Fernando É No Brasil não há Não há Não há Esse tipo de caminhão Então vamos mostrar aí pra galera Que nos acompanha aqui no canal Beleza? Vamos virar a câmera aqui Galera, então tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu passar direto aqui na frente Tá aí o caminhão do Fernando, ó Um internacional No truco Na verdade ele é um toquinho, né? Ele é toco lá Aqui tem um eixo só aqui Então é um caminhãozinho toco, né? Não é trucado E lá a Julieta é trucada Olha lá atrás, lá Deixa eu mostrar pra vocês, ó Internacional No Brasil não tem desse aqui Pelo menos eu nunca vi Deixa eu pegar um modelo Freestar 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 Queria já mostrar pra vocês aqui, ó Tava cortando com o Fernando Aqui, ó Grupo Flogueiros De Pai Sandu Já ouvi falar Los Locos de La 3 Da Ruta 3 Essa rodovia que passa aqui na cidade É a rodovia 3 E aí quero mandar então um abraço pra essa galera aí Grupo Flogueiros de Pai Sandu Da cidade de Pai Sandu Já tinha ouvido falar neles aí Então vamos fazer uma propaganda pra eles Os uruguaios aí Que nos acompanham Deixa eu mostrar por dentro aqui Deixa eu mostrar aqui Aqui tem um Michelin Aqui um Michelin Aí que legal, ó Isso aqui no Brasil Durante uns anos atrás Fernando Tinha Tinha muitos caminhões Tudo andava com esse Hoje não se vê muito Mas antigamente Bastante caminhão tinha Deixa eu mostrar por dentro aqui, galerinha Vamos entrar aqui Ele é um caminhão bem pequenininho, né? Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele tem um suportinho aqui, ó Pra colocar Nos negócios Aqui o Interclima da Marca Bepo Nós temos lá no Brasil também Aqui a caminha, ó Uma cama Uma caminha gaúcha Né? Só que pequena Que não dá o espaço todo E... E aí tá aqui, ó Um aparelhinho de som Esses botões aqui Que eu não sei pra que que serve Mas eu tô mexendo Tem mais um suportinho Um GPS E aqui Vamos ver o que que nós temos De marcador aqui Tem umas luzinhas aqui Não perguntei pra que que é Tem um botão aqui Que eu também não sei pra que que é Wheel Pump Premier Não sei o que significa Aqui o marcador de água O marcador de aceite Ou seja, de combustível É... Aqui Bateria Aqui bateria Aqui o velocímetro Com o... Com a quilometragem aqui embaixo E aqui Contagiros Deixa eu ver se é isso É Contagiros É galera Eu sempre falo em Contagiros, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Faixa verde do caminhão Esse caminhão vai de mil A dois mil Lá no Brasil não existe Tanta faixa verde assim Mas aqui vai de mil A dois mil faixa verde Certamente de mil A mil e quinhentos Deve ser Pra... Pra aceleração Imagino eu E de mil e quinhentos A dois mil e quinhentos Ali Deve usar pra freio motor Acredito Faixa vermelha A partir de dois mil e quinhentos Mas vocês veem que a diferença Aqui a marcação Tá de mil A dois mil e quinhentos Direto na faixa verde Né Ou nem tem freio motor Na verdade Eu não sei dizer pra vocês Tem os caminhões mais pequenos Que não tem Aqui tem seta Deixa eu... Tô descobrindo aqui sozinho Já não perguntei pro Fernando Aqui deve ser Que eu não sei o que que é Daqui deve ser freio motor Vou perguntar agora E aqui o câmbio, ó Esse aqui Deixa eu ver com uma coisa Esse aqui é com três caixas Então como é que faz Ó Se é igual ao transnacional que eu trabalhei Você faz aqui Aqui e aqui, ó O que eu trabalhei tinha dois botões, tá? Troca de caixa embaixo e na lateral Esse aqui deve ser só aqui Então deve ser a primeira caixa Primeira Você bota tipo pra cá, ó Faz primeira Segunda Terceira Terceira Depois puxa pra intermediária Aí vai dar quarta Quinta Sexta Sétima E oitava E aí Puxa longa Né? E aí vai Nona Décima Décima Primeira Décima Segunda E décima Terceira Né? Então é aqui nesse botão que você troca as caixas Caixa curta A intermediária E a longa Então já ficaram aí Eu tô descobrindo junto com vocês Eu tô olhando aqui Já tô falando O que que eu acho Então deve ser isso aí, galera Um volantezinho aqui Do internacional Aqui tem uns alto-falantinhos também em cima Achei bem legal, galera Novidade aí Algo diferente pra mostrar pra vocês aí Do internacional americano no Uruguai Acho que deixa eu ver aqui Galerinha, tava perguntando pro Fernando ali Se tem freio motor, então Aí o Fernando aqui nos respondeu agora Só o freio da carreta Aquele freio do lado direito ali Que eu mexi pra vocês Que eu achei que era Opa, deixa eu pegar aqui Aqui na alavanquinha Que eu peguei ali Do lado direito do volante Ali é o freio da carretinha lá atrás É como se fosse o freio da nossa carreta Freio de carreta dos cavalinhos Que tem o freio estacionário E tem o freio da carreta É como se fosse o freio da carreta E aí não tem freio motor É por isso que a faixa verde Ela começa em mil e termina em dois e quinhentos Faixa total verde Porque ela não tem freio motor Se tivesse freio motor Seria uma parte de aceleração E outra parte de freio motor Então por isso que tem uma faixa verde longa ali Né? E é isso aí galerinha Então, fico com o Fernando Quero agradecer a todos aí que nos assistiram Conhecendo o caminhão do Fernando aí O caminhão diferenciado Novamente mandando um abraço aí pra galera de Paissandu Né? Aqui do Uruguai Todos do Paissandu Em especial aí pro grupo É... Grupo... Vlogueiros do Paissandu É... Mandando um grande abraço pra galerinha aí Que... Que... Que tá na vez da estrada Fazendo vídeo aí Mandando pros motoristas Né? E um grande abraço a todos aí Que nos acompanham Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe E... Fui! Fui!